A oportunidade está sendo oferecida para 90 pessoas acima dos 18 anos. Pessoas como Dona Antônia. A dona de casa se inscreveu no curso de camareira e acredita na melhoria da qualidade de vida com a nova experiência. É muito importante porque nós não tivemos outra oportunidade no passado. Meu pai teve muitos filhos e não aproveitou aquele que mais queria algo na vida. Ele não aproveitou. Então, por que hoje eu vivo com dificuldade? Porque eu não tive estudo suficiente. A segunda edição do projeto Profissionalização da Hospitalidade oferece cursos de camareira, recepcionista de eventos e atendente de bares e restaurantes para moradores de comunidades carentes. Os cursos são oferecidos no Centro de Referência em Assistência Social. Essa turma de 2015 é uma continuação de uma articulação que a gente começou lá em 2014, a Secretaria Municipal da Criança com a Secretaria Municipal de Turismo e a Universidade Federal do Maranhão. Então, é uma oportunidade que a gente tem de juntarmos as políticas públicas e poder, junto com uma instituição de renome como é a Universidade Federal do Maranhão, oportunizar as pessoas a terem cursos de qualificação. O projeto é desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do Maranhão. É uma importância enorme, principalmente do ponto de vista social. Nós sabemos que existe uma carência de cursos, de capacitação para essas pessoas. Então, a nossa visão, a visão que nós temos da importância do projeto é justamente essa, capacitar de forma totalmente gratuita, com cursos de qualidade. Por ser cidade turística, São Luís precisa investir constantemente em qualidade no atendimento de bares e hotéis. O projeto une qualificação e assistencialismo e todo mundo sai ganhando. Cursos como mês são fundamentais para que esse nosso resultado, para que as pessoas que vêm aqui em São Luís, levem com carinho essa coisa de que foi bem tratado, foi bem atendido e que volte, né? Porque quem é bem tratado, com certeza, sempre volta e traz mais gente. E quem participa da capacitação acredita que a oportunidade não pode ser perdida. É um curso dentro do bairro, você não precisa pegar ônibus, você vem, dá para você vir de bicicleta a pés. É uma oportunidade ótima para todos, principalmente para as mulheres, para as donas de casa, que às vezes têm vontade de fazer um curso, mas não tem o tempo, às vezes não tem quem fica com o filho aqui, você pode até trazer, porque é só os sábados.